Hello English students! Welcome to your English class number 20! Isso aí, já estamos na aula 20! Vamos começar? Let's go to slide number 2 where we'll find a vocabulary for grocery shopping. Então, grocery shopping significa fazer compras de mercado, né? Como eu já havia comentado com vocês, supermercado, em inglês, é falado, pelo menos nos Estados Unidos, como grocery shop, ok? Não é supermarket. Então, grocery shop é compra de supermercado, né? Grocery são mantimentos. Muito bem, então vamos ver aqui essa lista? Começamos com carne, que é meat, arroz, rice, feijão, beans, ervilhas, peas, milho, corn, legumes, vegetables, cebola, onion, alho, garlic, repolho, cabbage, pepino, cucumber, cenoura, carrot, alface, lettuce, tomate, tomato, batata, potato, ovos, eggs, berinjela, eggplant, palmito, palm heart, azeitonas, olives, sal, salt, pimenta, né? Agora vamos para a segunda fileira. Pimenta é pepper, açúcar, sugar, tempero, seasoning, adoçante, sweetener, farinha de trigo é flour, se pronuncia que nem flor mesmo, mas se escreve diferente, tá? Flour. Leite é milk, leite condensado, condensed milk, não é tão comum achar isso nos, pelo menos nos Estados Unidos, tá? Leite condensado é uma coisa mais difícil do que aqui no Brasil de ser encontrado. Chocolate em pó é chocolate powder, barra de chocolate é chocolate bar, cereal é cereal, né? Bem parecido, aliás, é igual a escrita, né? Só vai mudar a pronúncia. Óleo é oil, azeite, olive oil, vinagre, vinegar, vinho é wine, cerveja, beer, refrigerante soda, suco, juice, pão, bread, manteiga, butter, manteiga de amendoim, que é super comum nos Estados Unidos, se chama peanut butter, biscoito cookie, biscoito salgado, aquela bolacha salgada, a gente chama de crackers, queijo é cheese, presunto é ham e peito de peru é turkey breast, ok? Algumas vezes vocês vão ver o chocolate em pó, ao invés de estar chocolate powder, vai estar cocoa. Cocoa significa cacau, tá? Então, não estranhe, não ache que seja alguma coisa de coco, porque não é, cocoa é cacau. Muito bem, aí seguindo nessa mesma linha, nós vamos ter um diálogo no mercado. So, dialogue at the grocery store. Então, nós temos aqui você, o atendente, né, o clerk, você e o caixa. Então, tem uma interação entre o cliente e um balconista e outra interação entre o cliente e o caixa. Então, vamos lá? Então, já é outra situação, ainda no mercado. Do you have our store card? Yes, but I'll pay in debit card. Okay, would you like to have cash back? No, thanks. So, the total is 55 US dollars after taxes. Here we go. Here you go. Here's your change. And next time, you can use the self-checkout. And you can scan the groceries yourself. That's good to know. Thank you. Então, aqui tem algumas coisas importantes sobre como faz comprar em mercado americano. Vamos lá. Primeiro, se você paga em cartão de débito, eles oferecem esse cashback, que é você passa um valor maior no seu cartão de débito, e aí eles te devolvem esse valor em dinheiro. Seria a mesma coisa que você pegasse dinheiro no caixa eletrônico, só que você já pega ali na hora que está saindo do mercado. Então, é super prático. E outra coisa que eles falam de você mesmo escanear suas compras é o self-checkout, né? Que é onde você mesmo passa suas compras, e você pode pagar no cartão ou no dinheiro. A máquina aceita dinheiro também. Então, se você ver que tem fila no caixa normal, você pode passar ali no caixa que você mesmo escaneia suas compras e faz o pagamento após escanear toda a compra. Muito bem. Continuando aqui, a gente tem o diálogo, né, desse vocabulário. Tá? No slide número 4. Seguindo em frente, vamos para o slide número 5. É uma coisa que causa muita confusão, quem está estudando inglês, que é quando usar, qual usar, qual muito usar, né? Em inglês, a gente tem várias maneiras de falar muito. Então, nós temos o very, o much, o many, o a lot, o lots of, e a gente ainda tem o too, né? Que o too é muito em algumas situações também. Normalmente, o too, ele pode substituir o very. Então, vou falar assim. She's very beautiful. Significa ela é muito bonita. Se eu falar she's too beautiful, seria ela é bonita demais. Além da conta. Então, é uma maneira que a gente pode usar o too como muito. Mas aqui ele não está... Eu não estou falando sobre o too, nós vamos só falar sobre esses outros que estão aqui no título, tá bom? Então, vamos começar com o very. Very significa muito. E, geralmente, é utilizado antes dos adjetivos. Exemplo. That's a very expensive jewel. Então, aqui o very está antes do expensive. Você vê, expensive é caro, né? É um adjetivo. Então, sempre que você vê que você precisa falar muito e depois você vai falar uma qualidade, né? Você vai usar o very, tá? Uma qualidade, uma característica, né? Uma característica, qualquer coisa que seja um adjetivo. Nesse caso aqui, eu coloquei algumas traduções ao lado e elas estão em azul clarinho. Em seguida, nós temos aqui o much. Vamos lá. Temos o much, que significa muito também. Vamos ver quando nós utilizamos o much. É utilizado para muito no singular. Mas, lembre-se, quando estivermos usando seguido de um adjetivo, utilizamos o very. Então, significa muito. Se eu quero dizer muito bonito, eu não posso falar much beautiful. Tá errado. É very beautiful. Então, ele significa muito contando que você não esteja falando de um adjetivo, tá bom? Muito bem. Então, eu tenho um exemplo aqui. I didn't have much sleep last night. Eu não dormi muito ontem à noite, então eu não tive muito sono. Sono é singular, né? Então, a gente pode usar o much como muito. Seguindo em frente aqui, o much com alguns acompanhamentos, ele tem uma tradução diferente, mas também ainda no mesmo sentido. Primeiro exemplo que eu tenho aqui, ó, tá falando. Quando o much é precedido de so, ele significa tanto ou tanta, né? Para singulares e incontáveis. Então, o exemplo que eu tenho aqui é... I have so much work to do. Então, ele já fica significando tanto, né? I have so much work to do. Então, tenho trabalho demais. Tenho tanto trabalho para fazer, né? Nesse caso aqui é tanto trabalho para fazer. Quando ele vem, é depois do so, né? Fica so much. O segundo exemplo é... Quando é precedido de too, né? Que aí fica too much. Aí significa demais. Às vezes a gente usa isso em português, né? Fala assim, ah, o que você acha da minha roupa? Eu tô com uma roupa toda colorida. Aí a pessoa vai falar assim, ah, too much. Né? É demais. Ele já passou do ponto. Então, é o mesmo sentido em inglês, tá? Então, significa demais, né? Aí, além da conta, para singulares e incontáveis, né? Usando o much, a gente continua mantendo que ele só pode ser usado em singulares e incontáveis. Então, vamos lá. O exemplo que eu tenho é... She has too much money. Ela tem dinheiro demais. Ela tem muito dinheiro, além da conta. Então, fica too much money. Ok? Vamos seguir, porque tem mais aqui. Slide number six. A gente começa com many. Many já é para plurais, né? Coisas contáveis no plural. Então, many significa muitos ou muitas. Sempre para plurais, tá? Exemplo aqui, eu tenho... We have many choices to make. Nós temos muitas escolhas para fazer. Então, escolhas, né? Plural, muitas. Aí a gente usa many. Many choices. Aí, continuando aqui, ele precedido de alguma coisa. Aliás, do so e do to, né? Vamos ver como ficam as traduções. Precedido de so, significa tantos ou tantas, né? Então, já significa a mesma coisa do much, do so much, mas agora no plural. Aí, o exemplo que eu tenho aqui é... The baby has so many toys. Então, o bebê tem tantos brinquedos. E precedido do to fica demais, né? Além da conta, também para plurais. They made too many mistakes. Eles cometeram muitos erros. Então, esse aqui, nesse caso, é para plurais. O outro lá foi para dinheiro, né? Então, dinheiro é considerado incontável, né? Porque a gente não fala um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. A gente fala a moeda, né? E quando fala dinheiro, dinheiro é na categoria de incontável. Muito bem, vamos seguir aqui para o a lot e lots of. Normalmente, são utilizados, né? No lugar de many ou much. Deixa eu só corrigir aqui. Podem ser utilizados para singulares e plurais. Então, eles são bivoltes, né? Eles servem para os dois. Para situações informais. Então, vou estar falando numa reunião de trabalho. Muitos. Eu não posso dizer a lot ou lots of. É muito informal. Isso a gente fala entre amigos em casa. Então, esse a lot e o lots of, ele pode substituir o much e o many, mas em situações informais, ok? Muito bem. Vamos continuar aqui. Aí, temos dois exemplos. O primeiro exemplo é This company has lots of employees. Então, essa companhia, né? Essa empresa tem muitos funcionários. Lots of employees. E o exemplo número dois é This girl has a lot of lose. Significa piolho. Então, essa garota tem muito piolho. Então, o primeiro exemplo é com lots of e o segundo exemplo é com a lot of. Poderia ser O contrário também. Eu poderia usar o a lot of na primeira frase e o lots of na segunda, tá? Ele serve para os dois. Aí, aqui tem uma observação. O a lot, utilizado em finais de frases, ele é traduzido como muito. Então, se eu quiser falar muito, assim, no final de... Ai, ele fala muito. Ai, ele chora muito. Esse muito, no final, fica a lot. E a gente termina a frase assim. Então, o exemplo que eu tenho aqui fica She laughs a lot. Ela ri muito. Então, nesse caso, o a lot também é utilizado. Só o a lot, tá? Não lots of. Alright. Ok, muito bem. Então, aqui é o slide número 6. Vamos seguir aqui para o slide número 7. Recipe. Receita. How to bake a cake. Como assar um bolo. Vamos lá. Então, a gente tem uma receitinha aqui de bolo, né? Bem simplesinha. E aí, tem tudo os detalhes, né? Quanto que precisa de farinha, quanto precisa de açúcar, de cacau, de fermento, tudo mais. Então, aqui tem uma receita bem interessante. Então, seria 225 grams or 80 ounces. Esse ounces seria como gramas, né? Mas uma outra medida. De farinha. 350 grams or 121 ounces of sugar, né? 85 grams or 3 ounces of cocoa powder. 1 1⁄2 tablespoon of baking powder. 1 1⁄2 tablespoon of bicarbonate of soda. 2 eggs. 250 ml 250 ml or 9 ounces of milk. 125 ml or 41 ounces of oil. 2 tablespoons of vanilla extract. 250 ml of boiling water. Method. Preheat the oven to 180 Celsius to 160 160. Between 180 and 160. Grease the pan the cake pan with butter. Aí, aqui tem uma observação aqui. TSP, né? TSP significa teaspoon, né? Que é a colher de chá. E isso aqui só fala colher de chá. Nessa receita aqui não tem nenhuma outra outro nenhum outro tipo de colher. Muito bem. Aí tem time of preparing of preparation 1 hour, né? Tempo de preparação 1 hora. Place all the cake ingredients except the boiling water into a large bowl using a wooden spoon mix it mix it until it gets smooth. Add the boiling water to the mixture bake it bake in the oven from for 25 to 35 minutes or until the top is firm to a touch of a skewer inserted into the center of the cake comes out clean. Wait until it cools down and serve it. It serves up to 12 people. Então, é uma receita bem simples aqui pra vocês pegarem como uma ideia, né? Terem como um modelo pra receita de bolo. Muito bem. Aí, falando em comida, né? Falou de bolo, nós vamos falar de dois verbos que têm muito a ver com isso, que é o verbo to e o verbo swallow. Eles não são muito falados, né? Mas é interessante, é importante a gente conhecê-los. Muito bem. Ambos são verbos regulares. Então, normalmente, eu mostro pra vocês os verbos irregulares, né? Mas esses aqui são regulares. Então, significa que no passado eles terminam em ed, né? portanto, recebem um ed ao serem conjugados no passado. Então, to significa mastigar. O passado é chewed. Swallow significa engolir. O passado é swallowed. Example. Então, a gente tem uma frase aqui que tem as duas palavras. Então, você deve, né? Você deveria mastigar trinta e duas vezes antes de engolir a comida. Então, recomendações aqui sobre com quanto tempo mastigar. Vocês já ouviram falar nisso? Eu já ouvi falar bastante. Muito bem. Isso seria pra cada garfada, né? Trinta e duas mastigadas pra cada garfada. Perfeito. Então, nós temos aqui agora o vocabulário do vídeo. O vídeo também tá falando sobre vocabulário de supermercado, de compras. Então, tem aqui mais um vocabulário extra pra você aprender tudo sobre mercados, tá bom? Então, gente, é isso. Essa é a nossa matéria de hoje. E nós nos vemos na aula ao vivo. Beijão e até lá. Tchau, tchau.